E aí pessoal? Bom, mais um vídeo aqui sobre os grandes barões do Café de Barra do Piraí, né? No vídeo de hoje nós vamos apresentar o Barão do Tuvo. Tuvo, historicamente, é um distrito esquecido, né? Muito se fala sobre o quão esquecido é a Califórnia da Barra, né? Que teve até aquela época aí de emancipação para a Volta Redonda, né? Por causa do esquecimento realmente, como é mais afastado, mais próximo de Volta Redonda, os serviços básicos são mais disponibilizados por Volta Redonda, né? Mas o Tuvo é muito mais esquecido, é um distrito totalmente rural, não chega a mil moradores, né? Mas é tão turístico quanto Piabas, é tão histórico quanto os outros distritos, até mais até que Piabas. E é um distrito totalmente esquecido, a estrada, eu acredito, mais ou menos uma hora e meia de Barra do Piraí até lá. Uma estrada de terra, na época do verão, quando chove, é praticamente impossível de chegar porque vira um atoleiro. Mas como Piabas é tudo assaltado, bonitinho, aí é o distrito turístico de Barra do Piraí, né? Mas o Tuvo também é tão turístico quanto Piabas. E, além disso, o ônibus que só faz uma viagem ao dia, você já pensou isso? Um distrito da cidade só tem um ônibus por dia. Pois é, o Tuvo é assim. Na época do Barão do Torro não existia, né? A cidade de Barra do Piraí, ele foi vereador por Barra Mansa, né? O distrito não era ligado a Piraí, como passou a ser depois, né? Em 1837, Tuvo ainda pertencia a Barra Mansa, que está ali pertinho de Amparo, que é um distrito de Barra Mansa também. Depois, São José do Tuvo foi anexado a Piraí. Por isso o nome Barão do Tuvo, né? Por causa do distrito de São José do Tuvo. É importante falar também que os Barões não eram ninguém herói ou vilão completo, né? Esse é o caso dos Barões do Café. Eles enriqueceram a custa da exploração das pessoas. Então, não é nenhum tipo de homenagem, né? Esses vídeos aqui. São só vídeos que contam a história de pessoas que levam o nome de ruas, de praças, né? Aí na cidade hoje. E Barão do Tuvo é o nome de uma rua ali em Dorândia. Rua principal de Dorândia, são duas ruas principais, né? Ali do baixo de Dorândia. Que leva da rodovia Lúcio Meira até o centro de Dorândia. Que se chama Rua Barão do Tuvo. O Barão do Tuvo foi também dono das fazendas Boa Liga, né? Em Dorândia. E Cachoeira. Ele também teve esse posto de comandante da Guarda Nacional. Tesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento. E juiz de paz, né? Ali em Dorândia. Além de coisas da igreja, como carregado de obras, espirito paroquial. E ele foi também tenente coronel em Piraí na época. Que ainda se chamava São João do Príncipe. Pra vocês terem ideia, né? De como eram os nomes antigamente. O distrito ali de São João Batista do Rosal. Que hoje é o distrito de Rosal em Piraí. Então, essas ideias de limite, né? De cidade. De divisão, assim, dos distritos. Era bem confusa na época. E teve seus escravizados leiloados, né? Por uma dívida com o London and Brazilian Bank. Né? O banco de Londres e Brasil. Na época, os escravizados eram um patrimônio, né? Que poderia ser penhorado. Não me lembro o nome agora. Hipotecado. Os escravizados eram um patrimônio que poderia ser hipotecado. E os deles foram leiloados. Enfim, pessoal. Esse é o Barão do Tuvo. Tem mais dois vídeos aqui. Tem outros barões também que levam o nome de distrito da cidade. A gente já viu que o Barão de Varginha Alegre. Né? Teve também o Barão do Rio Bonito. Que era também uma localidade na cidade. Varginha Alegre é um distrito. Tuvo também é um distrito. Teve também o Barão de Piabas. Mas nas minhas pesquisas eu não consegui deixar a ligação que ele tinha combado por aí. Embora eu sei que exista, né? Mas existiu também o Barão de Piabas. Que não vamos trazer aqui. Já estou adiantando. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me seguir no TikTok e no Instagram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.